Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou propor para vocês três brincadeiras diferentes. São brincadeiras de níveis de dificuldade diferentes uma da outra. Essa primeira brincadeira é bem fácil, a segunda um pouquinho moderada e a terceira brincadeira um pouquinho mais difícil. Espero que vocês consigam fazer as três. Essa primeira brincadeira será a brincadeira do pepino. Então eu preciso ter uma ajudante para mostrar para vocês. Essa ajudante é a Isabela. Vou começar bem devagar, depois vou aumentando a velocidade. A primeira pessoa que errar, perdeu. Pepino, pino, pé, pino, mão, pino, testa, pino, ombro, pino, chão. Vou aumentar um pouquinho a velocidade agora. Pepino, pino, pé, pino, mão, pino, testa, pino, ombro, pino, chão. Mais rápido! Pepino, pino, 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 pé, pino, mão, pino, a testa, pino, ombro, pino, chão. Ok? Assim vocês vão aumentando a velocidade. Quem errar, quem erra, perde. Beleza! A segunda brincadeira será a brincadeira do adoletar. É a brincadeira que tem que ter os movimentos mais coordenados. Mesma coisa. Quem errar é a pessoa que sai. Adoletar, repetir, repetir, colar. Adoletar, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi. O badeiro já passou. Quantos pães ele deixou? Cinco. Zero, dois, três, quatro, cinco. A Isabela saiu. Vocês podem brincar até com mais pessoas. Ok? Aqui nós fizemos em duas, porque só estávamos em dois mesmos. Mas se tiver mais crianças, vai brincar em mais. Ok? Beleza, pessoal. Com essa última atividade, vocês vão precisar de um elástico ou três pessoas. No nosso caso aqui, nós estamos em duas. A terceira pessoa é substituída pela mesma. Então, com esse elástico, vocês vão colocar no pé da mesa. E aqui do outro lado, eu vou colocar no meu tornozelo. Mais ou menos da altura do tornozelo. A Isabela vai demonstrar como se faz os movimentos. Tá legal? Então, eu vou falando dos movimentos. E ela vai executando. Se ela conseguir fazer todos os movimentos, ela passa para um novo nível. Ok? Vai. Dentro. Fora. Cruza. Descruza. Em cima. Errou. Quando a Isabela errou, aí ela passa para o próximo jogador. No caso, sou eu. Porque ela errou. Dá um pisão no relástico. Então, é minha vez. Dentro. Fora. Cruza. Descruza. Em cima. E saiu. Se eu conseguir, eu vou aumentando o nível até eu errar. Se eu conseguir chegar até na altura da cintura, eu sou campeão. Beleza? Espero que vocês consigam fazer todos os desafios. Até mais.